E na sequência do nosso Supercast, aí está, vindo de Las Vegas, 136 quilos, aí está queima, a Suprema Máquina de Lutar, aí queima, é o adversário de Bill Gerson e a Pantheon, agora Valadares, quer apostar comigo Valadares, pai eu aposto, eu sou o queima, quer apostar? Hora, ora, 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 agora eu te peguei né, Hora, ora, ora, não, pimenta nos olhos dos outros, mas vai presa, hora, ora, ora, não, vai ter que pagar Royo. Aí está um campeão aí de kickbox, aí o queima que luta misturado com kickbox, com boxer, luta livre, com tudo, é também muito forte, 136 quilos, com apenas 102. Bincão da cesta milionária, a cesta da casa própria. Continua o castigo e ele tenta bater e não consegue, porque é muito mais técnico, muito mais técnico que o queima. Bate forte, bate duro, queima. Essa daí já tá no papo, viu Valada? Levantou. Olha só, é colocado ali nas cordas. Quando ele vai tentar, a batida duro, tá todo imobilizado. Ralei a cintura, e ele bate com o pé também, olha só, vira um saco de pancadas. Aí igual, ó, caiu, despertou, caiu igual caixa de banana. Acabou a louça. Aí ele está ali submetendo o seu aniversário, é uma tortura. Só o gol que ele não arde. É o animal, o animal perfeito esse aí. O animal. Aí está. Queima. A suprema máquina de lutar. Que vence tudo por submissão. Queima. 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 Queima.